A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu, foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram, queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um em outro até a colheita. No tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo. Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Esta história contada em uma parábola por Jesus, reflete muito bem a nossa vida. Nós todos certamente gostaríamos que não houvesse o joio no meio do mundo e no meio da nossa vida, e mesmo dentro do nosso coração. Desejaríamos que tudo fosse límpido, tranquilo, claro, reto. No entanto, o mistério da maldade está presente. Primeiro, precisa aprender a reconhecer o perdão e a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro com relação a todas as fraquezas que nós possamos ainda carregar. Depois, é necessário aprender também a grande paciência em relação às outras pessoas, em relação ao mistério do mal e do pecado que pode estar na vida das pessoas, mas que precisamos estar atentos a fim de não queimarmos tudo, o bem e o mal. Trata-se de um processo a vida da pessoa. É preciso ter a paciência, a prudência, no modo de tratar aquelas situações que ainda não são talvez incompreensíveis ou muitas vezes claramente negativas. Deus nos ajude a fim de que, tendo o coração aberto, aprendamos com a parábola que Jesus ensina a ter as atitudes adequadas diante das pessoas e diante da nossa própria vida. É palavra de vida eterna.